Oi, oi gente linda! Estamos de volta! 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4... E hoje eu vou começar o vlog na correria. Juliana de volta, claro que 100%, se Deus quiser. Pra quem está me acompanhando aí, é o que aconteceu comigo no Instagram, se você não me segue ainda, segue, Juliana dói, né? Tem muito vento lá fora, meu amor. E eu passei por um erro médico, tive que me ausentar realmente por um tratamento longo, num período aí de um ano e meio, mais ou menos, eu entrei no centro cirúrgico 8 vezes. Enfim, se Deus quiser, essa semana eu vou receber alta, por isso que eu estou voltando. E as crianças, as crianças assim, os gêmeos estão na fazenda com o papai, os menores ficaram comigo, já tem mais ou menos uns 4 dias que eles estão lá. Não, eu não sou menor, eu sou Pepe. Ah, você não é menor, você é Pepe. A Pepe cresceu, gente. E eu pensei que eles não iam almoçar em casa, e eles estão chegando bem na hora do almoço. E eu tinha preparado algo bem simples pra gente comer, mas sem saber que meu marido e os meninos iam chegar. E agora eu vou correr ali pra comprar um frango descongelado, pra eu temperar e colocar pra assar. E bora com a gente. Bora, Pérolinha, vai subindo. Vou colocar o Peter agora. Vamos, doutor. O papai e mamãe. Entra, Peter. Vai colocando o cinto que a mamãe já vai prender. Pérola já tá presa, o Peter já tá colocando ali o cinto. Vou só fechar agora pra ele. Todo mundo pronto? Bora comprar frango? Confesso pra vocês que eu queria comprar o frango já assado. Mas a gente já testou alguns frangos por aqui perto de casa e eu não gosto, gente. Adoro uma comidinha caseira, mas bora comprar porque eu tenho meia hora pra ir e voltar. Agora a duplinha da mamãe. Deixa a mamãe abrir aqui. Vai descendo, Peter. Pérolinha. Deixa a mamãe abrir, meu amor. Pronto, desce. Vem, princesa. Uhul! Missão cumprida, gente. Agora é colocar o frango pra assar. Vou colocar também uma linguiça. Mas antes vou temperar. O frango que eu deixei aqui com certeza ainda tá congelado porque a minha programação era fazer outra coisa. Bem simples, né, gente? Mas meu marido acabou de dizer que tão quase chegando. Então vou correr aqui. Vou tentar mostrar pra vocês como eu tempero. É um tempero bem simples, mas bem gostoso. Eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal. E quem vai ajudar, mamãe? Eu. Comprei também, ó, tempero baiano que tinha acabado. Comprei dois. Vou colocar no potinho. Daí comprei linguiça e coxa sobre coxa. Gente, eu já cortei. Já lavei o frango. Agora eu tô colocando aqui, ó, um pouquinho de tempero baiano. Que eu acabei de comprar e coloquei num potinho que eu já tinha. Ó, vou colocar aqui um pouquinho de tempero baiano. Vou colocar também um pouquinho de curry. Ó, um pouquinho de curry. Mais um pouquinho. Vou colocar sal. Daqui a pouco eu vou verificar se tá bom. Vou dar mais um pouquinho. E quem tá aqui comigo? Eu. Mais um pouquinho de sal. Pérola, pega pra mamãe a mostarda na geladeira. Agora eu vou colocar essa quantidade de alho. Já misturei. Agora eu vou adicionar um pouquinho de mostarda. Minha jocante aqui do lado. Você vai fechar? Eu já experimentei também, gente, essa quantidade de sal que eu coloquei. Tá perfeito. O que que tem aqui? Aqui tem três coxas e sobrecoxas. E o que que eu fiz também? Eu furei, né? Pra poder entrar o tempero. E agora eu vou colocar pra assar. Gente, esse tempero é maravilhoso. Testem em casa. Eu gosto de colocar essa quantidade de frango numa forma menor. Porque o meu forno é pequenininho. E eu vou colocar linguiça aqui também. Olhem só. Aqui tem quatro linguiças. Eu gosto de colocar um dedinho de água. Porque a linguiça fica mais suculenta. Aprendi assim. E fica uma delícia. Testem, ó. Dá certinho. Tá vendo? Eu sinto muita falta, gente. Do meu forno. Que fazia parte do meu fogão. Esse aqui é provisório. Pequenininho. Não é pequeno. Mas pra mim que fazia muito. Muita coisa, na verdade. Ao mesmo tempo. É pequeno sim. Porque eu fazia dois bolos. Colocava pães pra assar de uma vez só. E aqui eu tenho que fazer as coisas por etapa. Então, tive que me adaptar, ó. Meu fogão ainda é esse. Na verdade, a primeira coisa que a gente fez antes de mudar pra casa foi projetar a cozinha. E eu tive que dar pausa em tudo. Em tudo que eu queria fazer aqui devido ao meu tratamento. Eu já sabia que eu ia gastar muito. Que precisaria de vários procedimentos cirúrgicos. Enfim, ó. Ainda tem aqui caixas da mudança. A gente não conseguiu realmente colocar tudo no lugar. Porque não tem onde guardar as coisas. Tem um L aqui de armário. Mas só na parte de baixo. Na outra casa eu tinha muito mais armários. A sala. Com os mesmos móveis da outra casa ainda. Então, muita coisa. Sei que um grande tempo aí passou. Que eu não tava aqui no canal. Mas... Muita coisa não mudou por aqui. O que realmente aconteceu nesse período. Foi a minha recuperação. As crianças cresceram. Mas muita coisa ainda tá do mesmo jeito. Agora deixa eu correr. Oi, meu amor. Que eu vou dar uma adiantada aqui no almoço. Que... Minha turminha tá chegando. Eu tô com tanta saudade deles, gente. Depois desse período de pandemia. Foi a primeira vez. Que eles passaram quatro... Não sei se foi quatro. Se foi cinco dias longe de mim. Nos primeiros dias eu chorei. Confesso. Mas já já eles tão em casa. Vem, vem. Bora. Os meninos tão chegando. Vem, vem. Quem tá com mais saudade dos meninos. O papai ligou e disse que já tão chegando. Acabaram de entrar. E o portão já vai abrir. Sim. E o portão já vai abrir, Pepe? E aí, Pepe? O portão já vai abrir? Ah! Eu acho que eu tô ouvindo. Não, eu tô vendo. Hoje tá ventando realmente muito. Mas eu tô ouvindo o barulho do carro do papai. Sim. Você também tá ouvindo, Pepe? O portão vai abrir? Sim. O portão vai abrir? E aí. E aí! E aí! Ah, o papai chegou! Eu tô vendo! Cadê o Pietro? Cadê o Pietro, Pérola? Cadê? E o que vocês mais estão com saudade aqui de casa? Minha cama. Mamãe deixou o quarto de vocês trancar e tirar as coisas do carro, ainda falta tudo despelando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas vocês viram a energia da duplinha, os gêmeos estão descansando, chegaram super cansados da fazenda. Ô, Perolinha, quem é que vai arrumar esse quarto, Perolinha, gente? Nós dois! Quem vai arrumar esse quarto, Pérola? Nós dois! Nós duas? Pérola! Olhem só, gente, mas ela brinca, ela bagunça, mas ela brinca, não é, Pérola? E ela guarda também. Ela sabe guardar tudinho, 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 não é, Perolinha? É. Essa é a sua cama. Essa é a repoquina. Ainda bem que tem pouca coisa aí, né? Essa é a sua cama. Nossa, mas tem coisa nessa cama. Então, esse aqui eu já vou botar no lugar, tá? Pronto, agora a gente tem que colocar tudo isso no lugar. E aí, o que que você vai colocar primeiro? Isso! Isso aí? Sim, tem mais! Tem mais? Sim! A bandeja, né? Esqueceu? E ela arruma a gente tudo certinho. Eu não contei ainda pros meninos que as aulas começam amanhã, na verdade. Eu fui pega de surpresa. Eu achava que ia começar no início de agosto, igual as minhas aulas. Mas já vai começar segunda-feira amanhã. E eu acho que eles não vão botar muita notícia. Mas eu não contei ainda. Eu acho que eu vou contar só amanhã de manhã. Pra evitar deles ficarem chateados. Enfim, vou decidir ainda se eu vou contar hoje, se eu vou contar amanhã. Você não sabe dobrar? Não! Mamãe já te ensinou. Coloca aqui no colo da mamãe. Como é que é? Não sei. Assim, daí dobra no meio. Aí. Aí mais uma vez. Aqui assim. Aí a gente faz como? Assim. E assim. Agora coloca na gaveta. Deu certo? Sim! Como é esse aqui? Olha, olha, cai. Olha, cai. E essa aqui? E essa boneca aqui? Onde é que guarda? Arruma as perninhas dela? Arruma as perninhas. O perrinho não sabe se assiste, se joga. Tudo ao mesmo tempo. Tudo era saudade, perrinho? Doutora. Doutora, dá pra um ano de tudo. Esse aqui tá do mesmo jeito. Assiste, joga, né? Uhum. Mas cresceram. São enormes. Deixar eles aqui. Porque eles estão morrendo de saudade do quarto deles. E os pequenos devem estar lá fora com o papai. Ih, mãe! Lindão. Tá conseguindo aí, Pepe? Gente, o sol daqui é tão forte. Deixa eu a mãe te ajudar. Que desbotou a bicicletinha da perulinha, né, Pepe? É. O voo da tua pai. Tu já tá aqui atrás de mamãe. Vai, perulinha! Vai, perulinha! Espero que vocês tenham gostado dessa nossa volta. Eu tava com muita saudade. Mas eu confesso que eu não queria ter esse momento da minha vida registrada aqui no canal. Foi um momento, assim, muito difícil. Muito doloroso pra mim. E que eu quero deixar pra trás. Graças a Deus tá passando. Se Deus quiser essa semana, eu vou ter alta. E é isso. Estamos de volta. Sejam bem-vindos aí à nova temporada do canal. Tchau, gente! Se inscreva no canal. Deixe o like. E compartilhe esse vídeo. Tchau! Então é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa desse período de hoje por fora, deixe aqui nos comentários. Estou muito, muito feliz que a gente está de volta. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau!